Bom dia, o 4 Estações está entrando na sua casa e hoje no programa a gente vai falar um pouquinho de programação neurolinguística. Não sai daí não, que hoje está imperdível. Bom dia, o 4 Estações hoje está começando daquele jeito. Um convidado todo especial, Armando Comitri, bem-vindo ao programa. Bom dia, Cris, bom dia para você que está em casa. É um dia muito especial realmente estar aqui com você mais uma vez no 4 Estações, Cris. Bom, eu vou dizer uma coisa de ser especial porque esse jovem rapaz, né, porque é um jovem rapaz, há muitos a gente conversa já sobre desenvolvimento humano, sobre essa máquina, né, que é o nosso corpo, aliada à nossa mente. E a gente sempre falou, ah, vamos bater um papo no programa, vamos falar um pouco sobre isso, vamos levar para o público. E aí hoje eu consegui que esse jovem rapaz esteja aqui falando um pouquinho disso para a gente. Armando, agora é contigo. O que você tem para passar um pouco, né, do seu conhecimento para o meu público nesse ímpeto aí que as pessoas buscam tanto se conhecer? Cris, a gente estava batendo um papo agora há pouco aqui nos bastidores, né? Esse é o mercado que vem crescendo bastante, o mercado do conhecimento. As pessoas vivem hoje querendo se encontrar o tempo todo, as pessoas querem se descobrir. Por quê? Porque existe uma sociedade hoje que cobra muito das pessoas. Então existe essa necessidade da busca interior e mais do que isso, da busca dos resultados. E por isso que as pessoas o tempo todo estão buscando leitura, treinamentos empresariais, desenvolvimento humano. E a gente tem uma avalanche, né, de informação. Então é importante as pessoas começarem a entender que existe uma diferença entre informação e conhecimento. Isso é muito importante as pessoas saberem. O Einstein já falava, né, Albert Einstein falava, que o conhecimento, ele só vem através da experiência. Quando a pessoa não bota em prática, quando a pessoa não experimenta, o que acontece? Ela só tem a informação. Então tem muita gente que participa de treinamento, participa de cursos, estuda muito sobre um assunto ou outro que envolve o comportamento humano, mas não coloca em prática. É o que acontece todo dia quando a gente abre um Instagram. Eu mesmo, eu posto lá toda semana, quase que diariamente, frases falando sobre motivação, sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, provocando, né, ideias, provocando atitudes. Como eu digo que eu sou um provocador de ideias e atitudes. E o que acontece? A gente vê diversas, centenas dessas frases. E as pessoas ficam lá curtindo o tempo todo. Se a pessoa escolhesse pelo menos uma dessas frases pra botar em prática no seu dia a dia, só uma, Cris, com certeza o dia dela já poderia ser diferente. Então essa é a ideia. Que a pessoa realmente bote em prática isso daí. Porque ela vai começar a experimentar. Então vamos fazer assim, a gente vai pro intervalo no programa e na volta a gente fala um pouquinho dessa prática. Você dá umas dicas, vamos informar o pessoal aí, vamos falar aí como que a gente consegue colocar em prática o que você acabou de falar. Pode ser? Foi perfeito, perfeito, ó, deu até perfeito, é isso aí. A gente já volta. A gente vai pro intervalo no programa e na volta a gente vai pro intervalo no programa. Com vinte e nove anos atuando no mercado, confiança e credibilidade movem a Bailon. Com três endereços para melhor atender na Praia Grande. O profissional qualificado que você tanto procura, você só encontra na Bailon. Inclusive, você já bailou o seu carro hoje? Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itaiaem e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo pra você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivos em diversos horários de subida e descida de segunda a sábado. O WEBS cuidando de você. Com mais de cinco anos no mercado, o rei dos estofados preza ao máximo pelo conforto e qualidade. São mais de 200 metros quadrados de showroom com uma variedade incrível pra você e sua família. Aqui você é o rei. E a gente volta aqui no nosso bate-papo da manhã com ele, Armando Comit. E você disse, antes do comercial, que é dar uma dica pra essa galera aí que está cheio de frases multivacionais, mas que não sabe o que fazer direito com elas. Cris, a dica é praticar, né? Como eu tinha dito no quadro anterior, a Einstein fala que o conhecimento só vem através da experiência. Tudo que não for testado, tudo que não for praticado, é só informação. A gente vai dar um exemplo. Se eu te der um manual pra como andar de bicicleta. Vamos aprender a andar de bicicleta. Eu vou te dar um manual pra aprender a andar de bicicleta. Não tem manual pra isso, Armando? Existe. Hoje em dia, existe infográfico pra tudo. Então, vamos aprender a andar de bicicleta. Você imagina só. Então, diz que a pessoa tem que fazer o quê? Tem que comprar primeiro uma bicicleta, certo? Vou pegar emprestada a bicicleta. Ela vai subir na bicicleta. Ela vai sentar no cilinho ali. Ela vai colocar um pé num pedal, o pé no outro. Segurar no guidão e sair pedalando. Simples assim. Assim que aprender a andar de bicicleta. Só que a gente sabe que não é assim. O que acontece? A pessoa, ela vai primeiro subir, fazer todo aquele movimento. Por vezes, Cris, ela pode até cair. Depois de ela cair algumas vezes, ou seja, depois de ela tentar algumas vezes, aí sim é que ela vai aprender. Ou seja, ela experimentou. O que acontece? Depois de muito tempo, passaram 20 anos. Essa pessoa, na hora que ela andou de bicicleta, ela descobriu o ponto de equilíbrio dela. Ela vai ficar 20 anos sem andar de bicicleta. Se ela voltar a andar de bicicleta, ela consegue. Com certeza. Isso daí é o que acontece hoje. Então, a gente pega essas informações todas e não pratica. Eu quero que você fale agora um pouquinho de PNL. Olha, PNL, né, Cris? As pessoas ouvem muito falar sobre programação neurolinguística. Se a gente parar pra pensar o que é programação neurolinguística, vamos pensar num computador. Tá bom? Então, o computador em si, ele é a parte da neuro... daquilo que pensa. A programação é o próprio software. E o que é linguística? A linguística é o mouse ou o teclado. Aquela informação que você joga pra dentro do computador. Ou através do teclado ou através do mouse. Fazer uma conta rápida. Se a gente mandar pra um computador 4 vezes 10, o computador exatamente vai responder pra gente. O que é 40. Perfeito. Tá bom. Acontece a mesma coisa com o nosso cérebro. Todo tipo de informação que a gente manda aqui pra dentro, Cris, o nosso cérebro processa. E de que forma? O autor do livro Segredosamente Milionária disse o seguinte. Existe uma fórmula que diz que pensamento, pensamento, leva a sentimento. Que leva a uma ação, que leva a um resultado. E pra gente encerrar, o que você tem aqui pra falar pra gente? Cris, eu li uma história outro dia que o Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele conta uma história onde ele falava pros filhos dele que quando os filhos dele fizessem 12 anos, ele iria contar a história, né? O segredo da vida. E qual é esse segredo? Um dos filhos do Mário Sérgio Cortella fez 12 anos. Logo que ele acordou, interessante que ele foi correndo pro pai e falou, pai, qual o segredo da vida? E o pai falou, o Mário Sérgio Cortella falou pra ele assim, filho, vaca não dá leite. E aí o filho, assustado na hora, falou, como assim, pai, vaca não dá leite? E ele falou, não, filho, vaca não dá leite. Pra você ter o leite da vaca, você tem que acordar às 4 horas da manhã, ir até o curral, talvez cheio de fezes, buscar a vaca no pasto, trazer a vaca pro curral, amarrar o rabo da vaca, as patas da vaca, certo? Sentar no bantinho e fazer o movimento certo, pra que a vaca dê o leite. E eu tô aproveitando pra encerrar o programa com ele, com o Armando Comitra aqui do meu lado, pra mandar aquele beijo, né, Armando, todo especial pro pessoal de casa. Com certeza, Cris, com certeza. Que ficou conosco até agora, né? Amanhã eu tô de volta. Amém.